O menor DSN de 15 anos foi apreendido na noite dessa segunda-feira, sob a acusação de furtar vários objetos, entre eles, três motos, furadeiras e caixas de som. O adolescente é um velho conhecido da PM. Ele já foi apreendido várias vezes. A polícia está atuando diariamente, mas a impunidade, resultado das leis aplicadas no Brasil, acaba contribuindo para o favorecimento de crimes. O cabo Lorival, da 3ª Companhia da Polícia Militar, explica como os policiais conseguiram apreender o menor e recuperar os objetos roubados. Chegou um cidadão aqui denunciando que houve um furto na casa, na residência, próximo do depósito dele lá. Chegamos no local lá, encontramos um moleque correndo, pegamos ele, trouxemos até aqui no quartel. Aí fomos atrás dos outros, encontramos mais um. Através dos meninos, conseguimos recuperar os três veículos. Uma das vítimas dos adolescentes foi a costureira Clênia Corrêa, moradora do setor Vila Nova, que teve a moto, uma CGC 125, furtada no último domingo. Ela foi avisada por um amigo, que viu sua moto sendo conduzida na viatura da polícia. Foi às pressas a 3ª Companhia da Polícia Militar para reaver sua moto. Clênia Corrêa conta como tudo aconteceu. Na minha área, estava trancada, até o guidom estava trancado. Tinha duas bróis do lado do meu cunhado e a outra do meu primo. E o menino foi lá, destrancaram essa moto, saiu empurrando, a pessoa estava descalça, deixou até o rastro lá. Aí cedo eu fiquei desesperada. Então agora eu estou muito grata, quero até parabenizar a polícia, porque eles fizeram um trabalho rápido. Graças a Deus, minha moto tinha que estar ali em cima. Está toda depenada que tiraram as peças novas, retrovisor, placa, tudo. Acabou, mas pelo menos eu consegui recuperar. Eu quero parabenizar muito mesmo a polícia, porque a coisa que eu tenho para me andar montada, para me trabalhar, é essa motinha. Eu quero parabenizar muito a polícia, então. 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 Eu quero parabenizar muito a polícia, então.